Vale, Jô, me faça! Obrigado. O que é a base, Isak? Norte-sou, Isak, norte-sou. Head up, head up, Isak. Head up, Isak, head up. Head up. Catégorie Saint-Imago-Hong-Diesem. Joseph Ficato, thank you. Patricio! Hey! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Go to guard Isaac! Work the sweep! Go, go Isaac! Go Isaac! Go everything! Go Isaac! Go, Isaac!